E a gente já traz aqui pro Beijo Amanhã detalhes sobre um homicídio ocorrido ontem à noite lá no bairro Jacinto Andrade, zona norte da nossa capital. Um homem conhecido como Netinho, que tinha saído da prisão há pouco tempo, estava caminhando tranquilamente, curtindo a liberdade, só que essa calmaria não durou muito, porque quatro marginais em um veículo começaram a perseguir ele. O Netinho bem que tentou se esconder numa residência, mas de nada adiantou. Ele foi executado com pelo menos quatro tiros e morreu ainda no local. Quem acompanhou esse caso foi o nosso repórter das madrugadas. O Ponto 50 agora na tela do BG Manhã. Cídio foi registrado na noite desta quinta-feira por volta das 20 horas. O fato se deu no conjunto Jacinto Andrade, zona norte de Terezinha. Segundo as informações, um homem identificado apenas como Netinho, que estava transitando por uma das quadras do bairro, quando pelo menos quatro elementos, em um veículo não identificado, começaram a perseguir Netinho. O mesmo começou a correr e adentrou a uma residência que estaria com o portão aberto, tentando aí se esconder dos seus algozes dentro desta casa. Porém, não obteve êxito. Os elementos conseguiram acompanhar Netinho e lá efetuar pelo menos quatro disparos de arma de fogo contra a vítima, que teve morte no local. Algumas informações repassadas no local estão que Netinho teria saído recentemente do sistema prisional. Os policiais militares do 13º Batalhão, juntamente com a ROCAM, foram acionados para realizar o isolamento. A delegacia de homicídios e a polícia científica estiveram no local, onde fizeram todos os levantamentos em relação à procura de provas que possam levar os executores deste homem morto na noite desta quinta-feira, na zona norte de Terezinha. E a mais um, aqui você acompanha pela gente do Repórter Ponto 50, para a TV Antena 10. Mais um que estava marcado para morrer. Mal saiu do sistema prisional, pisou o pé fora, hein? E já foi apagado. Isso é o reflexo desse histórico, no mundo do crime. Eles são perseguidos após saírem do sistema prisional. Veja que a cadeia também serve, gente, para livrar esses indivíduos da morte. Enquanto ele estava lá, ele estava guardado, recebendo comida, visita, vivendo lá da forma dele, tranquilo, mesmo que preso. Assim que ele ganhou liberdade, foi morto, executado. Isso tem a ver com esse histórico desse homem, desse indivíduo. É um criminoso, meu povo. É um criminoso, morto durante a madrugada. Tá aí o Ponto 50 trazendo esse flagrante. É claro que uma investigação detalhada vai atrás desses indivíduos. Os responsáveis por matar esse homem, quatro marginais. Essa foi a informação repassada à polícia. Gente, é o índice de violência, é a criminalidade crescendo, mortes violentas. Eles se matam, tudo entre si. Será que tem a ver com facção criminosa? Fica aí esse questionamento. Era dívida? É acerto de contas? A polícia vai responder todas essas lacunas.